Fala pessoal beleza aqui é o Fabio da net.com fazer um unboxing rapidinho aqui de 10 carregadores da Inova que eu comprei pelo Mercado Livre fornecedor me enviou nota fiscal que é uma dão que eu poderia tirar o ar enquanto tirar aqui valor total do produto não é meia nota o valor total então são 10 carregadores da Inova 3.1 eu gosto muito desse carregadores no caso aqui no anúncio até pode deixar o link para vocês aí no anúncio falar com o atacado tá tem que comprar os vídeos porém ele também tem anúncios menores de quantidade menores esse vídeo eu faço tanto para guardar por segurança própria aqui dos aparelhos dos produtos quer dizer quanto para vocês aí para verem que eu eu pego sim com certeza eu não acho coisa boa eu pego carregador inteligente 3.1 modelo esse aqui é o car car 9011 car 9011 3.1 é no anúncio tá como original Inova depois disso aqui eu faço o teste um teste um por um tá um por um não vou fazer o vídeo agora porque vai ficar muito extenso o vídeo aí ele tem duas saídas traseiras mas eu sempre falo para o cliente aqui a cinco volts 3.1 amperes tá ok eu não sei se LED acende teria que fazer o teste aqui mas eu não tô com nenhuma tomada aqui próxima para fazer o teste e uma dica que você pode falar para o seu cliente assim que esse cabo quebrar fala para o cliente cortar esse cabo aqui e usar o avulso aqui e outra dica também não fale para o seu cliente já fala o seu cliente não carrega dois três celulares nesse mesmo carregador aqui não carregue vai dar pt no carregador eu sei que você não é no caso aí você não vai poder mandar mas você pode instruir o seu cliente a não fazer isso até para consumidor final tá assistindo esse vídeo aí que tiver tem esses vídeos esses carregadores que tem três saídas no caso tipo esse aqui né um cabo mas duas saídas aqui atrás nunca coloquem três celulares eles vão carregar só que eles vão dividir a corrente vai carregar bem devagar e não vai ser bom para o carregador e nem para o seu aparelho ok então fica bem aí bem avisado então vem de cores diversas vão voltar aqui dos carregadores vem cores diversas vem o azul esse aqui é o pretinho mais um azul mais um azul eles mandam as coisas que tem estoque tá preto preto azul não ver nenhum rosa rosa é legal quando vem eu gosto quando vem rosa mulher cai muito no rosa mais um preto e mais um pretinho é isso aí pessoal 10 carregadores vou deixar o link para vocês aí espero que esteja no mesmo preço beleza forte abraço a todos Deus abençoe poderosamente aqui aqui foi o Fabio da net.com assistência técnica em celular e informática até o próximo vídeo e fui valeu tchau tchau E aí